FIFA 23 está logo ali, para quem gosta de jogar online, é sempre importante saber quais são os principais e mais fortes jogadores do jogo. Vamos ver quais são. Já pensou perder o seu videogame por causa de um surto de energia? Proteja o seu console e TV eletrônicos de um surto elétrico com o DPS da Clamper. Com o iClamper você evita que seu aparelho queime do nada e fica totalmente seguro. Link com desconto no comentário fixado. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Combo Infinito. Eu sou Ariel e já se inscreve no canal para você não perder nada, que a gente vai fazer uma boa cobertura de FIFA 23 aí, hein? Exatamente, Ariel. Aqui é a Lepitecos, cara. Nós vamos falar agora sobre FIFA. A gente já gravou um vídeo. Não sei se vai sair antes ou depois. Depende muito do que ocorrer durante a semana. Mas, cara, a gente vai falar sobre os stats, né? Os overalls, os... As cartinhas. As cartinhas, os níveis dos jogadores, os poderes dos jogadores, né? As capacidades deles no overall e dizer qual que é o melhor jogador do FIFA. Mas, lembrando, isso foi um vazamento. Não tem nenhuma confirmação, né? A gente pegou a fonte, o site 91 Mobiles, que pegou também de um FIFA Leaks e tal. O FIFA 23 Leakers. E aí, isso tudo pode não ser real, pode não ser verdadeiro. Mas, a gente vai, ainda assim, ler alguns stats pra vocês, porque tem algumas coisas curiosas aqui, Ariel. E pode ser que também seja real, porque hoje começaram a sair aí os primeiros hands-on, né? Alguns criadores de conteúdo, principalmente os mais específicos de FIFA, já conseguiram jogar. Então, provavelmente os caras já tenham visto também esses stats dos jogadores. Então, vamos lá, Lepitecos. Vamos fazer um top 10 aí. Mais um? Outro recado. Vamos fazer um top 20, pra ficar mais completinho. Top 20, tá beleza. Mais um top 20? Vai, isso. Mas, antes, um recado importante. Se você, no nosso site, www.comoinfinito.com.br, você vai poder ver a lista dos 60 melhores jogadores do FIFA 23. Só que não vai dar tempo da gente fazer tudo isso num vídeo de 15, 10, 15 minutos. Então, a gente vai colocar aqui os 20 melhores, mas, se você ficou curioso, tem aí o link na descrição pra ver os outros 40. Então, tem coisa pra caramba. A gente pode até dar uma pincelada aqui, por exemplo, Ariel. O 60º é o Diogo Jota. Jogador lá do Liverpool, português e tal. O Dybala, por exemplo, tá em 57º. Apenas. E eles têm um overall de 85, que não é nada ruim, mas tem que ver o preço dele na hora de comprar ali no Ultimate Team. Exatamente. Jorginho, jogador do Chelsea, por exemplo, ele tá com 85 também. Tá em 44º. É um grande jogador, foi campeão da Champions League e tal. Vamos lá pro... Vamos pro 20º, então, que é o Trent Alexander-Arnold, lateral do Liverpool, com o 88º. Sim, tá de acordo. E é um grandissíssimo lateral, assim como o 19º, que é o Joshua Kimmich, do Bayern de Munique, também com 89º. Também excelente aqui. E olha o goleiro. Décimo oitavo, Manuel Neuer, 89º. Goleirão também. Eu não me lembro agora, eu acho que ele caiu no overall. Acho que ele era 90 e pouco. É possível, né? O Neuer já tá ficando mais velho, né? O Kimmich eu acho que até subiu um pouco, mas vamos lá. O Bayern não conseguiu vencer ou chegar próximo das finais da Champions, então tudo isso importa. O décimo sétimo é o Alisson, goleiro brasileiro, da seleção brasileira e do Liverpool, com 89º também. Décimo sexto, o Casemiro, volante do Real Madrid, com 89º. Erling Haaland, em décimo quinto, que é o atacante, antes Borussia Dortmund, agora... Agora é do Bayern, não é? Não, agora é do Manchester City. Do Manchester City, é verdade. Ele tá com 89º. O Ian Oblak, goleiro também, 89º, em décimo quarto. Engolo Kanté, décimo terceiro, meio campista do Chelsea, com 89º. O Furacão, Ariel, Harry Kane, décimo segundo, com 89º. E em décimo primeiro, décimo primeiro agora, que é o Van Dijk, zagueiro do Liverpool, com 90º. Agora vem o top 10, que pode surpreender algumas pessoas, eu acho, esse top 10 aqui. Tem algumas coisas ali, que eu acho que a galera vai falar assim, o quê? Mas como? Pois é, em décimo lugar, temos, na minha opinião, merecidíssimo, Thibaut Courtois. Courtois. É, eu acho que também tá de acordo. Eu acho também, não tenho certeza. Pra mim, é o melhor goleiro do mundo hoje no cenário. É, porque o FIFA, ele muda bastante ali os status durante a temporada, né? E tem algumas cartinhas que são especiais, eu posso estar me confundindo, mas eu acho que eu já vi Courtois com mais do que 90. Mas, mano, a carta padrão, né? 90 já faz dele aí, provavelmente, o goleiro mais caro do jogo. Sim, e pra mim, é o melhor goleiro do mundo mesmo, eu acho que reflete aí a realidade. Em nono, Hugh Minson, com 90. Tá bom até pro som, eu não acho que ele fez uma temporada brilhante. Ele sempre é bem posicionado ali, né? Ele sempre é... Ele é um excelente jogador, mas pra mim, ele já teve em temporadas melhores. Mas isso aí é só comentário de futebol, não tem nada a ver com o FIFA, tá, pessoal? Mas o FIFA, né, geralmente ele reflete qual foi a campanha, né? Até o momento, porque ele tem updates em tempo real, né? Sim, mas às vezes no FIFA ele já esteve melhor ou pior, então, tipo, não tem muito a ver com isso, né? É... Neymar em oitavo lugar, com 90. Mais uma vez, Neymar já teve em temporadas bem melhores. Eu acho que ele tá até bem colocado. Não entendo errado, eu gosto do Neymar, eu acho ele um excelente jogador. Mas em oitavo, com o melhor do FIFA, eu acho que ele tá muito bem colocado aqui. É, é que tem jogadores que estão melhores que ele, óbvio, mas ele é o Neymar, ele pode explodir do nada de novo. Copa do Mundo tá aí, então os caras não vão diminuir muito também o que ele tem de status, eu acho que o 90 tá de acordo. É, não sei. Em sétimo lugar, CR7, Cristiano Ronaldo, que eu acho que vai estar sem clube. Tá aí com 90 no status dele. Em sexto lugar, Mohamed Salah, atacante do Liverpool, 91. Quinto lugar, esse é o que me surpreendeu. Esse me surpreendeu. Em quinto lugar, apenas, Lionel Messi. E me surpreendeu, não pelo fato de, tipo, ah, o Messi fez uma temporada maravilhosa. Não fez. Mas é sempre estranho você ver o Messi tão longe do primeiro lugar, né? É, porque a diferença dele também pros outros, em termos de overall, não é muito grande. E ele também... Deve ser algum outro critério de desempate ali, né? É, tem a questão de que, naturalmente, as cartinhas vão perdendo... E a gente tá falando de cartinhas, mas é porque talvez você que jogue no modo temporada não tem cartinha, né? Mas os jogadores vão ficando mais velhos, eles vão caindo de overall, é normal. Mas alguns vão subindo, como é o caso do Lewandowski também. É, o Lewandowski, que agora tá no Barcelona, está com 91. Karim Benzema. Aí, o top 3, eu acho super justo. Sim. Porque, realmente, esses caras estão fazendo a diferença no Senado do Futebol Mundial. Em terceiro lugar, Karim Benzema, com 91 também. Em segundo lugar, Kevin De Bruyne, com 91. Não, Kevin De Bruyne, pra mim, é espetacular. Em primeiro lugar, eu acho que não podia ser diferente. Que tá carregando o PSG nas costas. Não sei se é o melhor jogador do mundo na atualidade, talvez rivalize ali com o Benzema. Mas, Kylian Mbappé, com 92, tem o melhor status do FIFA, do FIFA 23 na atualidade. Que também vai ser capa do jogo, né? É, ele vai ser capa do jogo. Acho que é uma das razões dele ter o overall mais alto. Mas, eu acho também que ele não teria por que não estar nessa posição. Porque ele é um jogador muito jovem, muito explosivo, em termos de poderio físico. E isso, no jogo de futebol, é muito importante, né? Ele tem muita velocidade, muita habilidade, enfim. Tudo isso gera um jogador muito completo. Ele deve ser o jogador com maior velocidade do jogo. Provavelmente. Se tiver alguém com velocidade, talvez, máxima, o Mbappé deve ser ele, tá ligado? Uhum. Eu não lembro agora se tinha mais algum jogador. Porque tinha uns jogadores, em termos do Futebol Champions, que eram totalmente voltados para a velocidade, né? Mas aí, você aliar a velocidade com técnica é outra história, né? Aí é onde o Mbappé consegue ser um grande diferencial aí. Bom, é uma sequência de jogadores muito boa, né? Para quem for querer fazer os times ou apenas escolher um clube, né? Para jogar. O que leva a crer que, por exemplo, o PSG, em termos de ataque, continua sendo muito forte. O Real Madrid tem uma força maior agora, porque o Benzema, ele estava com um número mais baixo, em termos de... no começo do Fio 22, né? Porque ele teve uma campanha muito boa depois, né? No final da temporada, né? Ele estourou de novo. Para mim, foi surpreendente. E aí, você tem ele de novo passando dos 90. Então, para quem curte o FIFA, fica de olho que mais jogadores devem surgir aí. Principalmente para você poder fazer aquele timinho de começo do Futebol Champions, né? Que custa mais barato. E no top 10, cara, o jogador de um time específico que mais tem é do PSG. Porque tem ali o Neymar, o Messi e o Mbappé, né? Então, é o que mais tem ali. Se você pega, por exemplo, Real Madrid tem dois. Cristiano Ronaldo não dá para saber, né? Porque não sei se ele vai ficar no Manchester ou não. E aí, você tem o Le Bruyne, que é do City. O Salah, que é do Liverpool. Son, que é do Tottenham. Então, tipo... É, tem o Benzema e o Courtois, né? Não sei se eu cheguei a falar isso. Que é do Real. Eu senti foto do Mané aí. De quem? Do... Do Mané? É. A de o Mané? Então, o Mané é, cara... Realmente, mano... Será que... Não, mas não tem nada a ver com o clube dele, porque aí temos o Kimmich, né? Então, não é possível. Não, mas ele estava no Liverpool, né? A temporada passada ele tinha que estar aqui bem, porque ele estava bem. É, mas na temporada passada. Mas, tipo, não deve ter relação com direitos do time, porque o Kimmich está aí. Ele está ainda no Bayern, não é? Sim, sim, está no Bayern. Foi para o Bayern agora, está o Neuer, o Kimmich. É, então, bizarro, mas com certeza não tem menos de 85, que é a posição do número 60. Alguma coisa estranha não está certa aí. Bom, de todo modo, comentem o que vocês têm a dizer sobre os overalls dos jogadores. A gente está esperando ter acesso ao FIFA para trazer para vocês o que a gente acha do jogo. Eu sei que tem muita gente no comentário que acha que a gente está reclamando demais. Outros já pensam que a gente está com esperança demais. É esse tipo de coisa que esse jogo gera na gente. E só gera porque a gente tem esperança do game ser bom, porque nós gostamos de jogo de futebol, né? É isso aí. Queremos saber de vocês o que vocês pensam sobre tudo isso. Já aproveita, deixa o seu like e compartilha esse vídeo. E até a próxima. Valeu! Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!